É o terceiro jogo da sexta rodada, vai tocar na bola os Unidos do Limão, pegou, tocou a bola, vem jogando ali o São Caetano que já chutou ali pro gol, já rebateu o goleiro, vem jogando o São Caetano aqui atrás, com o Thiago Faria, pegou, tocou lá na esquerda, vem jogando aqui atrás, tocou no Felipe. Vem jogando o Thiago, para o Felipe, Felipe deu ali para o Júlio Bresc, vem jogando ali, vem ali na briga, chutou ali para o Merenda e chutou pro gol. Gol do São Caetano, Merenda abriu pra cara aqui no ginásio Francisco Saravale 1x0. Gol do São Caetano, Merenda abriu pra cara aqui novos fund Florian. Gol do São Caetano, Merenda abriu pra cara aqui noướcou. Gol do São Caetano, Merenda abriu praia навер powers. Gol do São Caetano juro, foi demigapa lá. Bene. Gol Streetcar Carreira inicial de Rio de Janeiro. Gol do São Caetano, Will! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai bater o escanteio O time do Nites do Limão Tocou aqui para o goleiro Chegou ali, fez o toque Chegou Felipe, deu um toque na bola Sobrou para o merenda, pegou, cortou o goleiro Soltou com as pernas à esquerda Boa do São Caetano Merenda de novo Faz o terceiro gol, 3 a 0 Para o São Caetano Boa do São Caetano Vamos lá. 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 Vem jogando Unidos do Limão lá na direita. Vem brigando. Pegou, fez o toque para o Douglas, chutou para o gol. Vem jogando. Vem jogando. Vem jogando. Vem jogando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O juiz expulsou o Neto, porque defendeu fora da área. Está expulso o goleiro do São Caetano. O juiz expulsou 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 o goleiro do São Caetano. O ذão se pegou o goleiro do São Caetano. Aplausos 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 Mailand Foi jogando ali o São Caetano Tocando a bola Chegou o Douglas ali Roubou a bola Pegou, librou Pegou, chutou pro gol Gol É do Nito Sulimão 4 para o São Caetano 2 para o Nito Sulimão 3 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 para o Nito Sulimão 4 para o Nito Sulimão Vamos lá. 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 Boa noite. 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 Vai bater a falta o São Caetano Preparou ali Chegou o Merenda, chutou para o gol Gol do São Caetano Merenda faz o gol, faz o quinto gol Cinco para São Caetano Três para o Luiz do Limão Três para o Luiz do Limão Três para o Luiz do Limão Vamos lá. 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 Aplausos 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 Oi! O que é isso? 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 O que é isso?